O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, seguimos as orientações dos mais velhos, dos avós, pessoas idosas. Nelas encontramos a experiência, a maturidade e a serenidade de vida. Ao celebrarmos hoje os avós de Jesus Santana e São Joaquim, queremos homenagear os avós e pessoas idosas. Na vida simples e humilde desse casal, geraram a Mãe de Jesus, Maria. Ela deu-nos Jesus em família, ambiente digno para nascer, crescer, viver com alegria e santidade até Deus nos chamar definitivamente no seu reino de amor e de justiça. Nossos antepassados deixaram para nós, sobretudo, uma grande herança de sabedoria, fidelidade e espiritualidade. Muitos justos queriam ver com os olhos o Salvador e não puderam. Deles aprendemos a mística da esperança e conduzir a vida segundo os designos de Deus. Todo o Antigo Testamento nos revela isto. Hoje, nós podemos seguir Jesus com lealdade e amor, com alegria e fé renovada, pois aprendemos dos antigos a lição da superação, da firmeza e da autenticidade de vida. Rezemos para que as novas gerações valorizem a sabedoria dos mais idosos e cuidemos bem das pessoas com vida avançada. Que nenhum jovem viva sem esperança, insegurança e amor na busca da realização de sua vida, servindo aos semelhantes com amor e justiça. Senhor Jesus, enviado ao Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.